Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, tem que fazer isso com a dona O que foi? Nada Como eu digo, meu amor, que eu cansei de maratar, caputino Só tomo isso agora, meu amor Você tomar isso só agora, o que é só hoje Um pãozinho francês com o queijo da Inglaterra Um presunto de lá do interior vindo pedido meu pra cá, meu amor É isso mesmo, esqueça a maratar, esqueça Eu quero ver quando chega a conta, meu amor Quando chega a conta, vou botar pra cá Claro, meu amor, o povo acha que a gente é filho de Macedo Não se respeita, não? E se eu quebrasse tudo aqui dentro? E se eu destruísse tudo? Um misto de reais Não se respeita ninguém aqui dentro, não é? Procura se respeitar Eu poderia destruir com tudo aqui dentro Tudo caro? Botando pra atorar aqui? Eu acho que se o príncipe do gueto estivesse aqui As coisas iam ficar pequenas aqui Tá fugindo por quê? Volta! Pensar assim antes de botar tudo caro aqui Não, não, não Toma aqui Que ninguém vai pagar nada Bora sair sem pagar Bora sair sem pagar Ela se vende mais do que Vamos lá, eliminar essas ruguinhas Ela se vende mais do que aplicar a coisa Olha, minha Só porque é bonita, tá se vendendo, né, doutora? Nada disso Me vender um bocado de remédio aqui Não gostei disso, não Fecha a farmácia Se os remédios não fazem efeito Pra que botar remédios pra vender? Pra botar os outros mais doentes? Vai pra lá Eu quebro a cara, viu? Engolpendo doente aqui E a primeira, meu amor Tomei os remédios de noite Tossei Foi os remédios Não me venda mais não, viu? Chega tá calada Porque deve Não me venda mais remédio ruim não Fecha isso aqui, viu? Não bote a mão hoje não vai fechar Não acredito, não Pague menos Pague menos Além de ser barato, meu amor Vou pra pague menos, meu amor Vou pra farmácia Pague menos Viu? Que além de ser pague menos Menos mesmo Faz efeito Tá com vergonha Tá com coronavírus Aqui é você, meu amor Nem eu não, viu? Jogando álcool aqui Com vergonha Boa tarde Minha coisa linda O que pra gente almoçar? Pra gente almoçar? A gente quem? Como tá a nossa casa? A gente quem? Que nossa casa? Que casa? Que casa? Me diga que casa é? A da família Reis Que nossa família Reis? Que nossa família Reis? Eu acho melhor você procurar Tem que respeitar Que ela imita, viu, velho? Tudo que eu compro Ela quer comprar Você lembra do fonezinho, gente? Aqui, ó Que eu comprei Aquele baratão aqui Você não vê, ó Que é conversa E que tem que mostrar Tá vendo? Ó Não aguentou ver, né, mãe? Dois, ó, gente Tá muito barato, viu, família? Ó Dois Quer o seu também? Arrasta pra cima, viu? Bluetooth Tófio 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 E aí